A Cátedra Carlos Lloyd Braga 2017 foi atribuída a Hans-Jörg Albrecht, diretor do Max Planck Institut, em Friburgo, na Alemanha. O alemão sucede a Aaron Willemann, professor e diretor do Centro para a Ciência da Performance do Royal College of Music. No lutado auditório nobre da Escola de Direito, Albrecht agradeceu a distinção e a oportunidade de estar na Universidade do Minho, deixando elogios à academia. Isso é muito importante, porque avanços na ciência são possíveis nas fronteiras da ciência, e essas abordagens interdisciplinárias são muito importantes, mas ainda muito raras. A Universidade do Minho é uma das universidades na Europa que entrou esse campo, e eu espero que isso serão muito sucessos. Nós deveríamos ter mais exemplos desse tipo. E, em particular, a Universidade é também muito moderna, e oferece uma boa infraestrutura. A Cátedra Carlos Lloyd Braga homenageia o patrono da Fundação Carlos Lloyd Braga e primeiro reitor da Universidade do Minho. A presente edição é uma proposta conjunta do Instituto de Ciências Sociais e das Escolas de Direito e de Psicologia da Uminho, sendo este ano dedicada à área da Criminologia. Nas palavras de António Cunha, reitor da Universidade do Minho, faz todo o sentido atribuir esta Cátedra a Hans-Jörg Albrecht pelo trabalho notável que tem vindo a desenvolver. É uma pessoa de referência nesta área. É uma área multidisciplinar. é diretor de um instituto que pertence a uma rede dos institutos mais avançados da Alemanha, que são os Max Planck Instituto. Portanto, o simples facto de ser diretor de um Max Planck Instituto já era um cartão de visita e um selo de qualidade absolutamente enorme. O seu trabalho, nomeadamente a multidisciplinaridade dele, dão-nos também essa total confiança e consumo e evidenciam quão lúcida foi esta escolha. Faz cada vez mais sentido. Na medida em que esta é uma universidade dinâmica, vai criando novos cursos, vai criando novas áreas de saber e de investigação. E, portanto, é necessário trazer gente de fora para dinamizar essa evolução normal da universidade. Desde 2002 que a Cátedra homenageia Carlos Lloyd Braga, primeiro reitor da Academia Minhota, este ano comemora-se a 16ª edição, com destaque para a Criminologia.